Eu vou sair daqui hoje com carro novo, eu tenho 180 mil E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lado Hort, rapaziada, mano Hoje é o seguinte, rapaziada, estou prestes a agora, nesse exato momento Desse jeito Mano, indo comprar um carro novo, rapaziada Nesse exato momento agora, estou indo lá no T-Car Rapaziada, vamos nessa então, que o Uber já chegou Opa, boa tarde Bom, rapaziada, chegamos aqui, mano, no T-Car E é o seguinte, rapaziada Renato, segura aqui, faz o seu serviço, trabalha direito, hein Rapaziada, cheguei E o que eu vim procurar aqui na loja T-Car hoje, rapaziada? Um carro Um carro pra comprar Só que, calma, 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 calma Que não vai ser uma Porsche, tá, gente? Não vai ser, tipo, uma macerate Uma, vai, uma M3 Competition 2020 todos os anos, tá ligado? Eu vi 20 hoje Calma, mano, o bagulho vai ser um pouco mais suave Eu quero falar pra vocês que eu vou sim comprar um carro novo Eu vou sair de São Paulo com um carro novo Só que, mano, não vai ser um carro esportivo até porque eu já tenho a Porsche, tá ligado? Eu tô procurando um carro pra mim, mano, pro dia a dia Mano, olha só esse carro aqui, mano Imagina um carro conversível pro dia a dia deles Esse aqui é o que? Uma A3? Uma A3 conversível 2017 17? 17 Novíssima de tudo Novo em 2018 Rapaziada, se liga só nesse Camaro conversível Eu teria, mano, coragem de comprar um Camaro conversível de novo Ô, TK, cola aqui, TK Vamos vender um carro que hoje eu vou comprar, hein Hoje eu vou comprar, ó O que você tem de carro barato Tipo assim, não quero o BMW e o BMW e o BMW de 2008 Quero, tipo assim, um carro É, um carro dia a dia Dia a dia? É, dia a dia, mas é quadro Tem quadro dia a dia? Não tem mais nada Ah, tem o BMW X4, tem carro dia a dia Tem GLE, tem Evoke Evoke, vamos nas Evoke Cadê as Evoke? Mostra as Evoke Gostei de Evoke Gosta de Evoke Ajuda a nós aqui, ô Rapaziada, Evoke, mano Eu já tive uma conversível E eu apaixonei no carro, sabia? Ficava no dia a dia, mano Eu usava pra tudo É, e entrou água naquela conversível, né? Não, entrou Não entrou pouca, não Entrou água pra caramba Ó, Evoke Evoke, olha aqui, rapaziada Nossa, tem o conversível também Nossa, deu uma E.B. de cada, rapaziada Evoke vermelha Evoke vermelha com teto preto Conversível Ui, tem conversível também Quanto tá custando seu conversível? Tá pedindo, deixa eu confirmar Eu não lembro de cabeça Você não sabe nada Eu não sei mais nada Eu não sei mais preso de cabeça É muito carro É muito carro Vem outro Ó, Rua Aí, chegou agora do entendedor do entendimento Quanto tá custando isso aqui? 350 350 Não, cara, dia a dia, meu E essa aqui Essa aqui tá bonita, mano Uma Evoque É, Land Rover Evoque Evoque 2015 Diesel 185 185 Mano Já tá quase ali Já tá melhor Mano, Evoque conversível Evoque não usa conversível Metade do preço Tá lembrando que hoje O Uno é 100 conto, né, mano Então, tipo O Uno O Uno do ano é 100 conto É verdade Deixa eu ver se é Mano, que interna bonita, velho Caramelo Ó, sabia que o meu sonho de menino Era ter uma Evoque vermelha De interna caramela? Sério? É, meu sonho, mano Tipo, eu sempre quis uma dessa Só que na hora que eu comprei Meu parceiro Eu fui lá com Mas você foi na conversível Lá na conversível Eu não tive erro, né Já foi acima do sonho E aquela branca ali? A branca que ano que é, Juan? 2017 2017, né? Brindada Essa aí é a blindada? Isso E quanto que custa? Mano, 2017 deve ser caro 279,95 279 Deixa eu ver Nossa Que linda Bonita Nossa, pega essa interninha toda branquinha Esqueça E ela é blindada? 270 mil Mano, agora é 300 mil, velho Rapaziadinha Se já viram ter caro Você fica perdido Mas ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Pra vocês dois E pra rapaziada Castina aí Eu vou sair daqui hoje Com um carro novo Eu tenho 180 mil 180 mil reais se eu não gastar Então eu vou sair daqui Com um carro novo, tá ligado? Só que ela é um carro popular Eu não posso, tipo, comprar um carro de 300 mil Igual essa Land Rover branquinha aqui Eu não vou ter o dinheiro pra comprar Sim Mas eu tenho 180 mil pra gastar Dá pra pegar uma nave legal também E aí? Você quer me ajudar ou não? Dá pra pegar uma Evoque sem ser diesel DLs É isso, rapaziada Tamo no caminho Então, mano Vamos andar nos carros Vou começar a pegar gosto Porque Tá ligado, né? Aqui é 180 180 mil 180 mil é isso aqui? De Rover, ó Exatamente Mas que ano que é essa daí? 2014 Ah não, eu gosto mais daquelas de assim, ó Tipo essa vermelha Tipo 180 mil Quanto? 180 Essa aqui? Aí, nervosa já Já tá no preço já Já tá no preço Só falta o Pix É só fazer o Pix É só fazer o Pix Gente, eu vou fazer o seguinte Quanto que tá aquela atleta comersiva aqui? Sabe se eu for dar uma volta pra pessoa curta? 235 235? Um pouquinho mais, ó 2017 2017 87, 87, 83, 235 Ó, vou fazer o seguinte Pra gente já começar a andar com os carros Ver se eu vou curtir Eu vou andar naquele carro Primeiro que tá fácil sair Depois eu quero andar na Land Rover Tá Quem quer 180? Tem 200 e pouco, né? Não tem Não tem Já tá guardado esse dinheiro Esse dinheiro é pra comprar, calma E não posso extrapolar, hein? Vamos Vamos, vamos Qual que você prefere? Um conversível Só que tipo assim Tipo, não é Land Rover, tá ligado? Mano, tipo assim Um é 250 e outro é 180 É 50 mil diferença E outro Eu acho que um conversível não é tão pro dia a dia Assim É Tá ligado? Eu não entendo Você não vai na padaria com a capota aberta, tá ligado? Mas vamos lá roubar uma partinha, né? Vamos dar uma rotinha, TK? Obrigado a vocês Aí, rapaziada Mano, imagina um carro conversível pro dia a dia É Eu tô testando Vou falar bem a verdade pra vocês, gente Que o vídeo que eu tô gravando aqui É realmente testando pra ver se vai encantar, tá ligado? Porque O meu objetivo mesmo é comprar uma Land Rover, mano Porque eu acho que tá no preço e É um cabelo, né, mano? E você vai tirar o carro ali, tá? Ah, tá bom Pelo preço e pelo carro Mano Não sei, velho Faz tempo que eu não ando no conversível Legal, né? Legal, mano Segura aí, Corona Então bora, rapaziada Vamos testar esse grande carro aqui Mano, vou gravar na GoPro pra vocês Ver a visão do volante De tudo mais Então, mano, sem mais enrolação Vamos colocar a GoPro na cabeça E Partiu, velho Bora, rapaziada E aí, Coronado Que você vai Ah, quase que já bato o carro no começo da saída O cara freia na minha frente Ó É turbinho, mano 2.0 turbo, eu acho isso aqui, hein Oi, o Masque Que eu trouxe esse áudio Ele é câmbio acertônico, mano E se você mexer nele Tipo, colocar no pipe A hora que troca de março O bagulho faz um estralo nervoso Não, esse carro aqui Eu juro, rapaziada É quase o mesmo motor De um Golf GTI O câmbio, tá ligado? Tipo, o carro é forced Mano Prapíssimo Só que Ele é o tipo Mais pra linha esportiva Né? É, sim, sim Com certeza, mano Essa é a entrada dele Igual você falou, Coronado Tipo, desejar um carro De zentos e poucos mil, né Mano, a entrada dele, rapaziada Funcionou um carro novo 2017 Não tem, tipo, LED Não tem nada Mano, a hora que você desliga o carro Essa telinha baixa E a entrada fica presente Com a entrada de um Golf Vamos dizer É, fica uma entrada Um pouco comum, tá ligado? Num carro Faltou LED Faltou essas coisas Não, faltou as coisas Que deixam o carro bonito Assim, né Tipo Ah, carro dos meninos Menino novo Ó Dá uma vartinha aqui Ele é bem silencioso Não tem escape Não tem nada Original Original O da hora mesmo Que ele é conversível, gente Ó Tipo Vou mostrar pra vocês aqui É nervoso Tipo Conversível Fiaço, tá ligado? Não tem Será que aqui pode virar? Será? Eu tô perdido nessa cidade Não sei nem voltar mais Quanto importa? Não sei Ai, 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 ai Olha aí, rapaziada O volantão do bichão Nervoso Nervoso, mano Acho que aqui volta Não volta não Vou vir aqui Se foda Aqui, ó Rapaziadinha Nervoso, mano Bom Gostei, véi É, rapaziadinha Mano, não gostei do carro Mas Não é o que eu tô querendo Tá ligado? Tipo Igual eu falei Mano, seria nervoso Que você é coronado O seu primeiro carro Um bagulho assim Porque Sim Igual eu falei, mano Um carro conversível Um carro forte Dá pra mexer Dá pra colocar escape Dá pra colocar downpipe Dá pra Mano, mexer no carro inteiro Ele fica mais forte Mano, gostei do carro mesmo Mas foi igual o coronado falou Um carro pro dia a dia Tipo, não quero que você veja um bagulho conversidão Tá ligado? Mas eu gostei do carro Se você fecha a capota Ele já fica meio mais Não é, eu não fechei Verdade, eu nem pensou nisso Eu nem fechei É, verdade Ele é vendedor mesmo, né? Ele é Deixa eu dar uma analisadinha aqui Como que ele é fechado? Fecha o tempo Mano, vamos ver ele fechado? Não, ninguém não fechado Chama, cadê ele? Ó, os vidrinhos Ele é de pano ou ele é de... Ah, tá Tchau Tchau Vamos ver como é que se vê Ah, legal pra ver isso Nervoso Mano, uma coisa que eu reparei nele muito louca, sabe? Que é a cor Você reparou a cor que muda de cor? A cor dele... Ela é camaleão Ela é roxa aqui e azul lá, tá ligado? É verdade Você já tinha parado? Não tinha reparado não Tipo, ó Aqui essa frente tá roxa, ó E essa frente tá azul, mano Atrás Tá azul, tá dizendo É verdade, já vem disso aí, já, ó A frente tá roxa e atrás é azul É camaleão É camaleão Não, mas é bonito mesmo No sol fica legal Fica bonito mesmo, né? Quanto que tá esse camara aqui? Você tá... Dizentos mil Dizentos mil É, rapaziada Mano, olha na loja inteira, mano Tem Porsche Quanto tá aquela Porsche ali? Ali Faz uma cã Isso aqui tá pedindo... Duzentos mil Duzentos mil Duzentos mil Duzentos mil Duzentos mil Cem milzinha a mais Ai Tá louco Mano, não é isso Ó, eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada Deixa nos comentários qual carro você acha que eu devo pegar pro dia a dia Igual eu falei, mano Eu tenho cem de oitenta mil e eu vou comprar um carro hoje Porque hoje a noite já vem embora pra Londrina E eu já vou botar carro novo Então, rapaziada Esse é o grande plano Então Vamos meter? Vamos meter carro, filho? Bora Bora? Bora, rapaziada Mano, vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou deixa o like Valeu Falou Tchau 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 Tchau